Um presente inesquecível que vai ficar registrado para sempre. Fotografias desses pequenos bebês no seu primeiro Natal. O fotógrafo profissional Sandalo Costa, especialista em fotos infantis e de gestantes, se ofereceu como voluntário para registrar esse momento. Assim, os bebês internados que não podem ir para casa nessa data especial vão poder ficar mais próximos da família por fotografia. O Natal é um momento muito importante para as famílias, né? Representa o nascimento de Jesus. E as mães estão aqui com seus bebês internados, gostaram de estar com a família, comemorando. Então, a gente pensou nessa ação lúdica de fazer uma fotografia, né? O primeiro Natal da família, o primeiro Natal do bebê. E a gente teve a participação do Sandalo, né? Que ele se ofereceu para tirar as fotos do bebê, que marcou e registrou esse momento. E a gente compartilhou com as famílias essas fotos. Então, elas vão poder mostrar para os avós, para os pais, para os tios, para todo mundo que está em casa, como é que está o bebê aqui dentro da unidade. Além de uma linda lembrança, as fotografias fortalecem laços de mãe e filho, melhoram a saúde emocional das famílias e também de todos os profissionais de saúde que participam desse momento. Foi muito importante também para todos os funcionários. Todo mundo ficou feliz e se envolveu nesse processo de organizar as mães, de organizar os bebês para tirar foto. As mães ficaram muito felizes com o resultado das fotos. E esse momento de união, realmente, que a gente quer no Natal, né? E aí E aí E aí E aí E aí